Ia, ia, você quer morrer, quando morrer morramos juntos, que eu quero ver como cabem numa cova dois difuntos. Ia, ia, você quer morrer, quando morrer morramos juntos, que eu quero ver como cabem numa cova dois difuntos. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói, isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. A saia de Carolina me custa cinco mil reis, arrasta, mulata, saia, que eu dou mais cinco e são dez. A saia de Carolina me custa cinco mil reis, arrasta, mulata, saia, que eu dou mais cinco e são dez. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói, isto é bom, isto é bom que dói. Mulata, levanta a saia, não deixa a saia arrastar, A saia custa cinco mil reis, arrasta, não deixa a saia arrastar, A saia custa cinco mil reis, arrasta, não deixa a saia arrasta, não deixa a saia arrasta. A saia custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. A saia custa ganhar. Isto é bom, isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói, isto é bom, isto é bom que dói. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL